Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto, tem 9 horas da manhã, estamos indo lá no hospital de base, aqui em Rio Preto, para tomar a terceira e a quarta dose do meu medicamento biológico para espondilídeo transante. Estou bem feliz e eu vou te dizer o porquê nesse vídeo. Olá, eu me chamo Nelly Moretti, estou aqui no meu segundo dia, na terceira e quarta dose do medicamento biológico para o tratamento da minha espondilídeo. E, cara, é o seguinte, eu estou muito feliz porque já no dia 15, que eu tomei a primeira, dia 17, alguma coisa assim, eu tomei a primeira e a segunda dose, que era um shot, um shot de medicamento biológico, para ver se dava um retorno, uma resposta, porque nos outros dias eu falei que eu não tinha resposta, a inflamação só aumentava. E não sei, não fiz nenhum tipo de exame sanguíneo, provavelmente a gente vai fazer, mas as dores diminuíram, assim, diria 100%, porque eu estou bem, eu não estou sentindo dor, mas no final do dia dá um cansaço, então eu vou dar, assim, 80%. Eu consigo me mexer, consigo andar, consigo ficar bem, com o humor da ontem, com o humor mesmo, e aí a gente está indo lá tomar essa segunda dose, né, então o primeiro mês foram quatro doses separadas, a primeira vez duas doses, agora, depois de 15 dias, mais duas doses, e a partir de agora vai ser uma vez por mês. E aí, me acompanha, eu vou tentar gravar lá, da última vez as moças foram bem bacanas e deixaram, não sei se vai deixar hoje, se for na mesma de que deixe, ou não, não sei, me acompanha. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. São 12h22, eu tomei o medicamento e dessa vez eu não fiquei lá paradinha. Eu levantei, fui embora e fui até o shopping, fui no mercado. E aí quando eu cheguei, eu cheguei bem enjoadinha e zonza. Almocei e dei uma deitadinha. Tô um pouquinho zonza ainda. Eu acho que o ideal é não fazer tudo isso, que da última vez eu não senti nada, nada, nada. E dessa vez deu essa tontura, me enjoado. É, não mais, só isso. Tô, não tô com dor, não tô cansada, não tô nada. Vamos ver como é que eu fico daqui a pouquinho. Mas tô bem feliz que as dores diminuíram muito, 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 muito. Só tá um pouquinho difícil pra dormir, que eu deito, tal, tô cansada e eu viro muito à noite com uma leve dor. Levanto, acordo com dor, que o corpo já não aguenta mais ficar deitado. Mas não se compara à dor que eu tinha antes, que era travado, eu não conseguia ir no banheiro, sentar, eu não conseguia viver. Hoje pode-se dizer que nem tem dor, entende? Tão bom que tá sendo. Já tá agendado pra mais daqui 15 dias duas injeções. E aí, a partir do dia 14 do 9, é uma vez por mês, duas injeções. E já só esse shot, né, que é duas, quatro, seis, mais próximos uma das outras pra ajudar o sistema imunológico. Restaurá-lo, resetá-lo. Como eu falei ali, né, tive uma pequena reação, acredito eu, com uma dor de cabeça bem forte. Mas eu também não fiquei uma hora paradinha. Eu levantei, saí, fui no mercado, fui no supermercado, passei no postinho pra pegar remédio. Fiz uma via sacrazinha, fiz aquela pausa ali, duas e pouco da tarde, e voltei a trabalhar. Sinto dor ainda, mas não é uma dor que me impossibilita, né. Sinto dor, principalmente durante o sono. Então, eu viro demais, porque o corpo diz que tá doendo. Aí eu percebo que tá doendo, falo, ah, tem que virar. Então, as noites ainda tem sido um pouco difícil. Mas essa foi, esse foi o segundo vlog da terceira e quarta dose da espondilite tranquilizante. Mas é a segunda vez que eu fui fazer a aplicação. E a gente se vê no próximo vlog, que vai ser já já. Segura aí. E aí E aí